A Proreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa divulgou na última quinta-feira, dia 12, cinco editais de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica. Dois desses editais serão financiados pelo CNPq e outros dois financiados pela Faperx. O outro edital é de circulação interna, válido para professores doutores da UFSM, contratados a partir de 1º de janeiro de 2006. Os editais estão disponíveis no site da UFSM e as inscrições vão até o dia 3 de maio pelo portal do professor. Yuri Medeiros, repórter TV Campos.